Em 32, em 32, processo 48.500, 55.03.201047, pedido de reconsideração interposto pela AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face da resolução homologatória 1135 de 2011, que homologou os resultados do reajuste territorial de 2011. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. As tarifas da AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, foram, em média, reajustadas em 11,16%, conforme a resolução 1135 de 2011, com efeito médio percebido pelos consumidores cativos, naquela oportunidade, em 7,56%. Em 4 de maio de 2011, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração, questionando pontos pertinentes à descontratação de furnas, subsídios das cooperativas, atualização do encargo de serviço de sistema contabilizado e remuneração do programa Luz para Todos. Em 9 de maio de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 17 de abril de 2012, com a um par na nota técnica 66-2012, essa diretoria decidiu conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela AES Sul, em face da mencionada resolução, no sentido de que reconhecer os componentes financeiros relativos ao complemento dos subsídios das cooperativas, no valor de R$ 814 mil, pouco mais que isso, considerando o processo tarifário de 2012. É considerado, refletido no processo de 2012. Entretanto, naquela deliberação, ficou suspensa a apreciação do ponto que compreende financeiro pertinente à descontratação de furnas, para a qual se pleiteia o repasse integral às tarifas do custo de energia adquirido por meio de contratos A-3, A-1 e MCSD, desconsiderando o efeito negativo da redução contratual do CCAR de energia existente celebrados com furnas, alegando que Então, a AES Sul alega que o ato de homologação do reajuste é uma norma de hierarquia inferior à lei, cujo limite ao repasse não teria amparo. Deve-se garantir a neutralidade do volume superior à declaração da AES Sul no âmbito do leilão A-3 de 2008, nos termos do artigo 18, lá do decreto 5.163 de 2004. Alega também que a AES Sul não violou o contrato de concessão na medida em que adquiriu energia ao menor custo efetivo. Também alega como repassa a ser feito considerando os contratos A-3, A-1 e MCSD, seria o mesmo do que teria sido obtido caso a descontratação não tivesse sido realizada e tivesse havido cessão de MCSD. Não há que se falar em lesão ao consumidor. E por último, alega a AES Sul que, ao interpretar que o limite de R$ 90,36 previsto no despacho 3.865 de 2010 abrange os contratos já existentes, a ANEL pretende aplicar a interpretação nova de forma retroativa. Por meio do memorando 103 de 2013 de 11 de março reiterou a convergência de entendimento com a concessionária em caso da SRE de que o limite de repassa estabelecido no despacho 3.865 de 2010 de R$ 90,36 por negócio de hora deve ser aplicado somente aos contratos que vierem a substituir a energia descontratada de furnas e não a contratos pré-existentes acatando, portanto, o pleito da S. Sul. Assim, a área técnica entende que os financeiros negativos considerados nos reajustes 2011 e 2012 devem ser calculados e revestidos juntamente com a CVA Energia no próximo processo tarifário de forma a contemplar os ajustes em relação aos valores realizados dos contratos esglosados conforme abaixo detalhado. Aí detalha como se chega a esses valores que seria o ajuste tanto de 2011 como de 2012. De 2011 é 9.966.000 e 2012 12.809.000 É o relatório. Procuradoria. Aqui tem-se uma análise de componentes financeiros foi examinada pela S.R.E. A matéria que é predominantemente técnica então não tem maiores considerações jurídicas a respeito. Então trata-se de pedir de reconsideração contra o reajuste tarifário da S. Sul de 2011 e para o qual a própria área técnica propõe o seu acatamento por impropriedade de cálculo à época lá do processamento do reajuste de 2011. Na fase recursal a partir do novo exame técnico do questionamento do questionado do item financeiro a S.R.E. recomendou o ajuste pertinente à descontratação de Furnas. Para tanto ressaltou-se que os despachos Anel 2.614 2010 e 3.865 também 2010 foram autorizadas as reduções dos contratos de energia existentes firmados entre a S. Sul Furnas no valor de 27,48 megawatts médio e de 125,69 megawatts médios respectivamente. Ademais a redução inicial de 27,48 foi motivada pela extinção do laço da companhia de interconexão energética CIEM e pela resolução do contrato com a empresa produtora de energia EPE ambos casos frustrados de importação de energia. Além disso a SRE destacou que em um momento posterior a redução adicional de 125,69 megawatts médio que corresponde à totalidade dos contratos com Furnas foi autorizada com a condicionante de que os contratos que viessem a suprir a referida energia no período de descontratação tivessem como limite de repasse nos processos tarifários o valor de R$ 90,36 por megawatts hora a preço de dezembro de 2010. Contudo na fase recursal a própria SRE reconheceu que o limite de repasse estabelecido no despacho 3.865 do valor de R$ 90,36 por megawatts hora deve ser aplicado somente aos contratos que vierem a substituir a energia descontratada de Furnas e não os contratos pré-existentes e o pleito da S.S.U. procede e deve ser reconhecido como um componente financeiro. Essa é a opinião da área com a qual concordo. Então, de acordo com o exposto e considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela S.S.U. em face da resolução homologatória R$ 1.135 de 2011 e reconhecer os componentes financeiros relativos à descontratação de Furnas nos exercícios de 2011 e 2012 nos valores de R$ 19.966.808 e de R$ 12.809.911 respectivamente a serem considerados no processo tarifário de 2003 da S.S.U. É o voto. Em discussão em votação Voto com o relator Também voto com o relator Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação formulado pela S.S.U. nos termos do voto que acabei de proferir Próximo item Próximo item Próximo item